E voltamos a falar de polícia aqui no Painel Paulista, porque um homem de 53 anos de idade e uma mulher de 41 anos de idade foram presos ao voltar do Paraguai sentido a São Carlos. Esse casal foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária na SP-281, próximo ao município de Itararé. Dentro do carro com placas de São Carlos, a polícia apreendeu uma pistola 9mm, 50 munições calibre .32, comprimidos de estimulantes sexuais e também anabolizantes. O casal recebeu a voz de prisão e foi encaminhado ao prédio da Polícia Federal. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a perícia.